Jornal da Onda A região do Lago de Furnas e da Serra da Canastra atrai muitos turistas que procuram lazer nas cachoeiras, piscinas naturais e rios. Depois da morte de oito pessoas na região, em São João Batista do Glória e em São Roque de Minas, vitimadas pelo fenômeno natural conhecido como tromba d'água, cabeça d'água ou enchente, o alerta é para que as pessoas visitem lugares seguros ou pelo menos informe-se sobre a região. O Jornal da Onda foi até o Paraíso Perdido, um atrativo turístico que fica no município de São João Batista do Glória. No início desse mês, o proprietário do local registrou uma forte tromba d'água. O vídeo viralizou na internet. Veja o local em dia normal. Agora, veja a velocidade e a força da água, a chamada tromba d'água. Vlades Mendonça está há 15 anos à frente do Paraíso Perdido. Ele conta que a segurança e a orientação aos turistas é primordial. Então, a primeira coisa, eu começo à noite, à noite posterior, o dia que eu vou trabalhar, já olhando os sites para eu saber como vai ser o dia seguinte. E depois, no dia seguinte, eu faço um acompanhamento, desde manhã cedo. As chuvas, normalmente, elas vêm no período da tarde. Não é todas. A maior parte, mas não é todas. A gente tem aqui na Cachoeira, eu trabalho com os orientadores, dentro da Cachoeira, e a gente trabalha com rádio comunicadores. Então, na hora que eu vejo que já está começando a mudar, eu já passo um alerta para eles. A gente já limita a visitação da Cachoeira. A gente não deixa os nossos visitantes andarem aonde eles querem, não. A gente tem que limitar isso, porque se eu tiver que tirar o pessoal, como ontem eu tive que tirar, estão todos num limite de segurança, que traria segurança para todo mundo. O Jornal da Onda esteve no Paraíso Perdido, numa sexta-feira à tarde, dia 4 de janeiro, um dia depois da forte tromba d'água. O local estava fechado. Muitos turistas tiveram que voltar. O motivo? Segurança. Hoje, por exemplo, nós estamos fechados, não temos previsão de abrir. Talvez podemos abrir amanhã, depois da manhã ou só a semana que vem, mas enfim, a gente só abre quando a gente tem segurança. Do jeito que nós estamos vendo aqui, as imagens vão mostrar aqui, que nessa situação aqui já há um risco, do jeito que está aqui. Ah, já, já, já há um risco. Já há um risco de duas formas. Uma que o volume de água ainda está alto. Alguns pontos da cachoeira, onde você tem que transpor alguma corredeirinha, hoje ela está grande, ela está profunda, então já corre risco. A tromba d'água não acontece logo após a chuva. dependendo do local e da quantidade de chuva, pode levar até duas horas ou mais para o fenômeno acontecer. Então, olha, é uma coisa que, igual eu falei, não tem um parâmetro de comparação, sabe? Depende tudo muito. Da distância que ela caiu lá em cima, ela pode ter caído lá na nascente a oito quilômetros, mas ela pode também ter caído a dois quilômetros aqui. Se ela caiu a oito quilômetros lá em cima, ela pode demorar até três horas para chegar aqui. E ela pode chegar com um volume muito grande ou com um volume menor, que também vai depender da quantidade de chuva que cai. Tem dias que são aquelas, como ontem, foi uma chuva torrencial, ela deve ter chovido aí uma hora e meia, duas horas, muita chuva mesmo, então dá um volume daquele. Outras vezes chove bem menos, a chuva é um pouco mais próxima da gente, então ela chega mais rápido e às vezes com um volume menor de água. Vlad desalerta ainda sobre outros riscos, além da tromba d'água. Fazer uso de cachoeiras, de alguns riachos, é observar a topografia do local e saber para que lado esse rio, esse riacho, sobe a serra. Então, para o lado que esse rio estiver subindo a serra, é onde você vai ter que observar a chegada de nuvens pretas, ouvir trovões. Nem todas as chuvas são acompanhadas de trovões, que ajudam a gente a identificar uma chuva, mas sempre ela tem uma nuvem negra. Então, a pessoa que estiver nadando sempre está olhando, está observando. A tromba d'água, a chuva, ela se manifesta. Tem outros acidentes que não se manifestam, um escorregão, uma batida de cabeça no chão, um afogamento. Então, a gente orienta todas as pessoas e a nossa frase aqui é a seguinte, a única pessoa que pode evitar o acidente é você mesmo. Eu que agradeço vocês, o interesse de vocês, de estar alertando a região, alertando o nosso povo, porque é uma coisa muito importante mesmo. E aí E aí E aí Amém.